Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e agora no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar, eu só quero falar de dois novos pacotes que foram vazados na atualização do lançamento dessa temporada que vão chegar na loja muito em breve no vídeo de ontem eu mostrei todas as skins e itens vazados mas também foi encontrado esses dois pacotes olhem só, um deles contém a skin do Dread Knight que foi vazada a sua picaretas, a Delta e mochila ou seja, quando os itens forem vendidos separadamente na loja o pacote provavelmente também será lançado com aquele desconto em V-Bucks que todo mundo conhece, então você vai poder comprar o pacote completo com certo desconto e também foi vazado o pacote do Pulga, exatamente o Pulga então é o primeiro brasileiro que vai receber no jogo essa homenagem aí do seu pacote do vestiário sendo lançado na loja e tem a skin que ele usa bastante, acho que todo mundo conhece o Pulga ele sempre usou bastante essa skin ele escolheu então umas a Delta, envelopamento, picareta e uma mochila que vão fazer parte desse pacote então se você gosta bastante dos itens, fique ligado o pacote do Pulga vai ser lançado na loja e se você comprar o pacote completo, como sempre vai ter um desconto bem bacana em V-Bucks então parabéns ao Pulga, o primeiro brasileiro homenageado pela Epic Games que vai ter então um pacote de vestiário sendo lançado na loja do game e já aproveitando o assunto de pacote vai ser lançado também muito em breve um pacote exclusivo do Joy-Con do Nintendo Switch olhem só o que fala nessa notícia aqui a Nintendo divulgou nessa segunda-feira, dia 15 dessa semana um novo par de Joy-Con inspirados no Battle Royale e Fortnite ainda para o Nintendo Switch o pacote Joy-Con Fortnite Fleet Force Bundle será lançado no dia 4 de junho e tem lançamento confirmado nas Américas e também na Europa o conjunto inclui um Joy-Con esquerdo azul com parte do logotipo do game no lado traseiro um Joy-Con direito amarelo com design da skin do Bananão e códigos para 500 E-Bucks e itens cosméticos do bundle Fleet Force que possui glider, squad sail e também a picareta electric claw e que você confere os itens como dá para ver na tela então esse pacote tem essa picareta dupla, as a Delta e mais 500 E-Bucks e dá para ver então o design inspirado no Fortnite aí desse Joy-Con, tá? então se você está afim de comprar um Joy-Con você pode aguardar um pouquinho aí o lançamento desse Joy-Con exclusivo com itens do Fortnite que vai ser lançado em junho e como fala aqui na notícia, aparentemente vai ser possível sim a gente comprar aqui no Brasil também, tá? então assim que chegar mais perto da data mais perto aí do dia 4 de junho, é claro eu vou lembrar vocês novamente aqui no canal mas se você já está pensando em comprar um Joy-Con fique ligado, esse Joy-Con exclusivo vai ter itens bem bacanas e exclusivos aí no Fortnite também e claro, mais V-Bucks o que é uma parada que todo mundo gosta, obviamente e manos, outra parada que eu separei hoje é sobre o novo método aí da Double Pump aqui na temporada 6 do capítulo 2 bom, tipo assim, já quero dizer que não é como a Double Pump antiga porque afinal, isso nunca vai voltar no jogo mas é uma mecânica muito parecida a galera percebeu que a nova Espingarda lançada nessa temporada a Espingarda improvisada ela tem uma mecânica muito parecida de fato com a antiga Double Pump porque olhem só, como dá pra ver na gameplay de fundo você pode dar dois tiros muito rápidos aí com essa Espingarda improvisada só que tipo assim, você tem que pegar o timing correto dela pra dar os dois tiros seguidos se você espera demais você não consegue, o tiro trava o segundo tiro trava no caso você tem que pegar o jeito pra dar os dois tiros bem rápidos como se fosse de fato a antiga Double Pump o tempo aí de tiro é muito parecido e o dano também é muito parecido como dá pra ver na tela eu fiz uma comparação do dano da Pump em comum com o dano da Espingarda improvisada rara que é a que tem mais dano a Espingarda improvisada rara causa 89 de dano no peito, obviamente e a Pump em comum 92 de dano ou seja, o dano é muito parecido então se você fizesse, por exemplo a Double Pump com duas Pumps em comuns ia ser muito parecido com essa Espingarda improvisada da raridade rara o dano é só um pouquinho menor claro, que tem outro detalhe bem importante é que essa Espingarda só tem duas balas no pente ou seja, você só consegue aplicar a Double Pump vou dizer assim, apenas uma vez você dá dois tiros bem rápidos e depois você tem que recarregar, obviamente aí você vai lá e me fala ah, mas a Espingarda tática também é a mesma coisa só que não é porque essa Espingarda improvisada causa mais dano que a tática o dano de Headshot também é muito bom então você pode utilizar o dano dela aí combinado com essa técnica bem bacana os dois tiros bem rápidos para fazer, digamos que a nova tática da Double Pump aqui na temporada 6 do capítulo 2 como eu disse, não é exatamente igual como era antigamente afinal, a Double Pump nunca de fato vai voltar no jogo mas enfim, essa técnica aí usando a Espingarda improvisada realmente lembra bastante a Double Pump por isso tinha uma parada interessante para compartilhar com vocês também para quem gosta bastante de utilizar as Espingardas no jogo e manos, outra parada que eu quero mostrar para vocês é todos os locais dos baús do Bunker lançados aqui na temporada 6 esses baús podem ser encontrados no mapa eles tem um loot muito melhor do que os baús comuns, tá ligado? e como dá para ver na tela esses aí então são todos locais dos baús do Bunker só que um detalhe eles não tem 100% de spawn rate se eu não me engano em torno de 60% ou seja, não é nem todas as partidas que se você for no local que tem o baú do Bunker vai ter esse baú ali, tá ligado? como eu disse eles tem em torno de 60% aí de spawn rate, ok? e outra parada que eu também quero falar é sobre os personagens tipo assim, eu já comentei com vocês que nessa temporada os personagens tem novas habilidades por exemplo você pode, né, comprar a fenda você pode, né, comprar disfarce de objetos que é uma parada bem legal mas alguns personagens eles podem dropar itens para você também e olhem só de acordo com o Bunker Hypex essas aí então não são todas as porcentagens aí do drop de itens dos NPCs olhem só 100 de madeira tem 12.35% de chance deles droparem 100 de pedra a mesma coisa 100 de metal também a mesma coisa 2 ossos de animais também 12.35% 2 peças mecânicas também a mesma coisa 5 bandagens e também 3 mini escudos 12.35% de chance agora 1 med kit e 1 escudo de 50 6.17% e 1 pump, né, gold 1 scar gold e também 1 P90 gold das raridades lendárias obviamente apenas 0.41% de chance deles droparem para você aí você pergunta como assim o personagem dropa item simplesmente se você for falar com o personagem ele pode sim dropar um item para você é só você clicar para conversar com ele que ele pode dropar como mostra aí na tela algum desses itens alguns tem mais chances deles droparem por exemplo os metais os ossos mas você pode ter a chance de conseguir apenas conversando com o personagem uma pump lendária uma scar lendária ou até mesmo uma P90 lendária com certeza uma parada bem legal também e para finalizar aqui então mano só lembrando que ontem de manhã a Epic Games começou a distribuir para todas as contas elegíveis a picareta duplas lâminas lindas se você completou um desafio do evento do dia dos namorados na temporada passada agora você já recebeu essa picareta na conta tá lembrando que se você não completou nenhum desafio do evento do dia dos namorados a sua conta não é elegível para receber essa recompensa gratuita então se você está esperando essa recompensa não ser liberada agora ela já foi liberada para todas as contas elegíveis ok mas então é isso galera espero que vocês estão gostando do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você gosta bastante do Pulga que é um streamer um youtuber bem conhecido aqui na comunidade brasileira fique ligado que o pacote dele como falei no começo do vídeo vai ser lançado muito em breve novamente quero parabenizar o Pulga o primeiro BR representando aqui o Brasil que teve o lançamento do seu pacote do vestiário na loja de itens do jogo e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e aquele seu amigo que gostava bastante de praticar Double Pump muito antigamente no jogo para ele ficar ligado que agora a Spingard improvisada tem digamos que uma mecânica bem parecida com a Double Pump como mostrei aqui no vídeo para vocês então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau